Geral, Geral de Olaria Ô, ô, feio, feio aqui pro palco, pô Vou botar pra fora, pô Vou botar pra fora Do som do razão, lá do ar vou me expulsar Sou Olaria Do som do razão, lá do ar vou me expulsar Sou Olaria, peraí devagar Do palmo do teto, do quadro, do quadro Pula, pula da cascada Foda e bate com a buraco Sou com o G3 Vai expulsar vocês, quatro, oito Galera Opa, geral de Olaria, tá ligado Parque União, Jacaré, Curicica Geral, geral Ó, a gente vai começar Agora, o bicho vai pegar Lá do B, lá do B, cê vê Essa aqui vai pros guerreiros, irmão Que já se foram e tá formando o nosso pilotão lá em cima no céu hoje, irmão Alô, Alô, Lulú Valeu, 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 valeu Alô, Jacaré Alô, Parque União Quando solta o tamborzão Quando solta o tamborzão O anjinho é pra vocês O anjinho é pra vocês Os pula, pula de Olaria Vem pulando outra vez Soco G3 É o 2003 Os moleques da Merendiba Pusso lá do A de vez Novamente, Olaria Merendiba vem invadindo Dessa vez vem pra quebrar quase todo o pão de pilar Soco Ré Lá do B Eu já disse pra você Que o porradão de som é só na caixa da C.C.C.R. Alô Marc Alô, Alarinho Alô, Merendiba A batata vai comer A batata vai comer Teus parabéns, irmãozinho Alô, Baiano Nunca parou de trocar, nunca parou de trocar No pila só a sensação, no pila só a sensação O Bruno da Merendiva joga o lado ar no chão O Bruno da Merendiva joga o lado ar no chão Vazinho, William, Guilherme, esculacha na invasão Grilo, alô Andressi, me faz de mão, alô Lento Alô Zê, alô Cascada Nunca parou de trocar, nunca parou de trocar No pila só a sensação, no pila só a sensação O Bruno da Merendiva joga o lado ar no chão Alô Marquinho, me faz de mãozinho Puxa o bonde Marquinho, já é, já é mano Agita Deus tá vendo, pode crer, que o bonde é pesadão Guerreiro de Yolari, complexo do Merendibão Que saudades do Alassi, capoeira pra valer A ginga de Yolari, que faz teu bonde tremer Se prepara pra correr, que o bonde é sinistrão Alô Marquinho, invade irmão, alô Samir Vai! Alô Marquinho, puxa o bonde Alô William, quebra! Alô William, quebra! Não cantamos de briga, não cantamos de briga Se prepara pra correr, se prepara pra correr Que o bonde é sinistrão, que o bonde é sinistrão Os guerreiros da Merendibão Que saudades do Alassi, capoeira pra valer A ginga de Yolari, que faz teu bonde tremer Se prepara pra correr, que o bonde é sinistrão Os guerreiros da Merendibão, terror da luta de chão Seu dando chute na cara, soco reto é lado B Te encosto na parede, em todo o baile da ZZ Se for de ferro, deu difícil, perdemos combate É na capacidade, que eu te mostro a verdade Se for de forma, formou, se for de larga, largou Bandido que é bandido, nunca fica de caô Na chatuba, no cruzeiro, no complexo do alemão O sufoque na cascata, no famoso caldeirão Eu te chamo pro combate, tenta logo, tu vai ver As paredes do pilaca, ainda em cima de você Deus tá vendo, pode crer, que o bonde é pesadão Guerreiro de Yolari, complexo do Merendibão Lomazinho Capoeira pra valer, a ginga de Yolari Que faz teu bonde tremer Bandido das mulheres, de moto ou carretão Escutando em chão-chão-mere, de lado meu filetão Pessoal, meu tempo é o volume, só como é que se listão O meu cordão de ouro é claro como esse som E perda de cruzaria, Daniel saiu no irmão E perda de cruzaria, com sua disposição Veja o que Deus quiser, aqui nesse festival Yolari, acorda e invade, pega um quebra geral Deus tá vendo, pode crer, que o bonde é pesadão A ginga de Yolari, que faz teu bonde tremer Nunca paro de trocar, nunca paro de trocar Nupila sua sensação, nupila sua sensação O Bruno da Merendibão, joga o lado a no chão O Bruno da Merendibão, joga o lado a no chão Os guerreiros de Yolari Terro da lota de chão Te dando chute na cara Socorro até lá do B Te encosto na parede Todo baile da ZZ Em todo baile da ZZ Se for de fé e deu difícil Perdemos combate É na capacidade Que eu te mostro a verdade Se for de forma, formou Se for de larga, largou, porra É bandido, nunca fica de caô Na chato, bar, do cruzeiro Do complexo do alemão Do sufoco e na cascata Do famoso caldeirão Eu te chamo pro combate Quenta logo, tu vai ver As paredes do Pilar Caindo em cima de você Deus tá vendo, pode crer Que o ponte é pesadão Esqueiro de Yolari Flexo do Berendibão Que saudades do Wallace O Loh Wallace Bringa de Yolari Me faz teu bonde tremer Se prepara pra correr Se prepara pra correr Lá do B é sinistral Lá do B é sinistral Tchau, 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 tchau Em todo baile da ZZ Z, 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 Z Em todo baile da ZZ Não cansamos de beber Somos Baraz e Patrão Os caçaceiros Donaria Derrô da luta do chão Derrô os caçaceiros Lutador Derrô os caçaceiros Lutador Alô, alô, Alô Halloween Merediba, fé em Deus